Esteja pronto para pregar o Evangelho aos corpos. Glória a Deus, que Deus continue nos abençoando. Eu não vou apresentar aqui de forma direta, até para não espantar, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos meninos que trabalham comigo. Nós temos um ambiente muito saudável de trabalho lá no sítio, e hoje eu tenho o privilégio de tê-los aqui, compartilhando conosco deste culto, e quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Deveria colocar vocês de pés, mas não vou fazer isso, certo? Que Deus abençoe. Bom, irmãos, deixa eu fazer uma reflexão com vocês hoje. Hoje, nós sempre vivemos e enfrentamos ambientes de adversidade. Encontrar uma oposição nunca foi nenhuma novidade para nenhum de nós. Desde que nos entendemos por gente, por pessoa, quer ainda na infância, na adolescência ou na juventude, ou depois de ter ganho a maioridade, sempre tivemos que lidar com os desafios, com as perdas, com as crises, com os problemas. Sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, conjugais, espirituais. Independente da origem, ou de onde esse problema irá nos afetar, nós recebemos uma instrução bíblica, de que enquanto estivermos neste mundo, precisaríamos de ânimo, porque neste mundo, enfrentaríamos tentações, aflições, e problemas. Se já fomos alertados, que enfrentaríamos os problemas, precisamos também ficar atentos, porque a Bíblia que nos expôs, a realidade dos problemas, também irá nos nortear, para que caminho, devemos andar, para encontrarmos, as soluções. Às vezes, as soluções, ou a solução, está mais perto de nós, do que imaginamos, mas muitas vezes, o medo, neutraliza, a nossa capacidade, de enxergar, e às vezes, nos sentimos perdidos, abandonados, mas o que eu quero mostrar, para mim, também, e para vocês, hoje, é como Deus, nos sinaliza, de que maneira, nós precisamos enfrentar, os nossos problemas, porque independente, do que seja, eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser, vencidos, por pior que seja, o que você fez, o que você está sofrendo, você precisa entender, que há solução, para isso, talvez, ela não seja, tão simples, de ser encontrada, como você, gostaria, talvez, você precisou, de muito menos, tempo, para criar o problema, do que vai precisar, para conseguir, consertá-lo, se nós, tivéssemos, dimensão, que um erro, de alguns minutos, ou segundos, pode levar, diversos meses, ou anos, para serem, reestabelecidos, ou consertados, nós não teríamos feito, mas, é importante, nós olharmos, e vermos, como Deus, vai sinalizar, do que, ele é capaz, de fazer, e se tivermos, consciência disso, e usarmos, as ferramentas, certas, eu já perguntei, isso aqui, mas vou de novo, quem aqui, já apertou, um parafuso, com uma faca, levante a mão, por gentileza, por que, que você, fez isso, será, que você, não sabia, que para apertar, um parafuso, a faca, não é adequada, mas, por que, é que você, usou a faca, porque na hora, você não tinha, a chave, e por você, não ter a ferramenta, certa, você acabou, utilizando aquilo, que você tinha, a mão, que talvez, certo, não foi feito, com tanta precisão, precisou de mais esforço, danificou a cabeça, do parafuso, mas, é o que você tinha, para resolver, seu problema, pessoas, que utilizam, ferramentas inadequadas, pessoas, que, que utilizam, seu relacionamento, para com Deus, para com a sua fé, de forma, inadequada, pode até, alcançar, algum tipo, de resultado, mas, às vezes, com um nível de demora, muito grande, com um nível de esforço, muito grande, então, vamos olhar, o que Deus, nos sinaliza, e eu pediria, que você, abrisse, aí, a Bíblia, e colocasse aqui, no telão, para mim, êxodo, capítulo 14, verso, de número 21, êxodo 14, 21, isso, olha, o que diz o texto, então, Moisés, estendeu, a sua mão, sobre o mar, e o Senhor, fez retirar, o mar, por um vento, forte, ou por um forte, vento oriental, toda aquela noite, e o mar, tornou-se, em seco, e as águas, foram, partidas, feche seus olhos, Senhor, nosso Deus, e Pai, continua, falando conosco, usa-me, como um canal, de bênção, nesta hora, pelo poder, do nome, de Jesus, em nome, de Jesus, amém, glória a Deus, deixa eu falar, com vocês, e porque hoje, quero mostrar, a vocês, ambientes, que estavam, fortemente, fechado, situações, que aparentemente, não, tinham saída, e como Deus, criou, uma maneira, de fazer, com que a solução, chegasse, até aquele, ambiente, provavelmente, nós estamos, lidando, nesse texto, com um dos maiores, medos, daquele povo, quando nós, olhamos, aqui, o povo de Israel, certamente, tinha, tinha um grande, problema, com inundação, com uma quantidade, excessiva, de água, apesar, de já ter, né, centenas, de anos, que o dilúvio, havia acontecido, uma única, família, acabou, originando, o povo, que agora, está preso, no Egito, provavelmente, a tradição, oral, fez, com que, de família, em família, de geração, em geração, a notícia, de que o povo, né, havia sido, destruído, numa inundação, num dilúvio, morrido, por afogamento, e agora, centenas, de anos, depois, aquilo, que matou, seus ancestrais, está, agora, diante, do povo de Israel, saindo, do cativeiro egípcio, e a proposta, é, que a travessia, seja feita, sobre o mar, se você conhece, um pouquinho mais, sobre isso, provavelmente, você sabe, que, por onde, o povo de Israel, provavelmente, passou, não seria, nenhum absurdo, que aquelas águas, abrissem, recuassem, até, utilizando, o próprio texto, bíblico, que diz, que um vento, que durou, basicamente, a noite toda, eu não sei, se você tem dimensão, quantas, pessoas, aproximadamente, saíram do Egito, se você, tiver noção, eu não vou entrar, nisso agora, mas, se você, tiver noção, você vai descobrir, que, não bastava, meia, uma, duas, três, nem quatro horas, para aquilo ficar aberto, porque, pela quantidade, do povo, que precisaria, atravessar, aquele caminho, nós, precisaríamos, de muito mais, tempo, para que isso, acontecesse, com sucesso, quando, ouve, alguém, dizer, que é, perfeitamente, fácil, explicar, que, um vento, numa velocidade, seria, capaz, de repartir, as águas, me entendam, que, grande parte, dos milagres, que vamos ver, na bíblia, tem mais a ver, com um momento, do que um fato, o milagre, é muito mais, porque, o fenômeno, aconteceu, no momento, em que, o povo, estava, precisando, do que, propriamente, né, quando, alguém, tenta, explicar, o milagre, não, mas, é fácil, descobrir, porque, isso, aconteceu, cientificamente, era possível, que, acontecesse, mas, isso, não, tira, a legitimidade, do milagre, porque, o maior milagre, não, foi, o mar, ter sido, aberto, o maior milagre, foi, as águas, terem sido, abertas, exatamente, no momento, em que, o povo, ia passar, o milagre, está, em, a maré, ter retornado, exatamente, no meio, do percurso, dos egípcios, parece, que, quando, tentamos, trazer, mais sensatez, para o ambiente, de fé, nós, encontramos, sérias resistências, porque, pessoas, começam a achar, que, estamos, querendo, desmerecer, o poder, de Deus, ainda, que, até, o vento, é criação, dele, e, já, seria, um milagre, por si, só, mas, o que, eu, quero, mostrar, você, aqui, é, que, o povo, está, num ambiente, sem saída, eu, não sei, se, Deus, está, com, intenção, de, mostrar, a, este, povo, que, o que, matou, um povo, lá, atrás, por desobediência, pode, ser, controlado, por Deus, agora, que, Deus, agora, tem, o poder, de, reter, as, águas, de, proteger, este, povo, de, começar, a, caminhada, de, fé, agora, na, saída, do, Egito, mostrando, a, este, povo, o, quão, grande, ele, é, e, que, tipo, de, obstáculo, ele, é, capaz, de, vencer, para, proteger, um, dos, seus, é, muito, importante, hoje, porque, quando, nós, enfrentamos, um, problema, e, principalmente, para, essa, geração, tão, volátil, que, muitas, vezes, sofre, por, coisas, tão, pequenas, que, querem, desistir, por, coisas, tão, banais, se, nós, entendemos, que, o, Deus, que, nós, servimos, pode, abrir, um, mar, pode, fazer, um, milagre, para, proteger, e, salvar, um, dos, seus, com, certeza, nós, vamos, levar, uma, vida, um, pouco, mais, tranquila, pelo, menos, no, que, diz respeito, a, segurança, de, um, Deus, que, vai, agir, muitas, 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 pessoas, hoje, querem, desistir, de, seus, relacionamentos, querem, desistir, de, sua, vida, profissional, querem, desistir, da, sua, caminhada, de, fé, mas, por que, não pastor, eu estou debaixo, de, uma, pressão, tão, grande, será, que, você, não, consegue, ver, que, o, Deus, que, você, serve, abriu, um, mar, para, libertar, seu, povo, para, agir, em, favor, de, seu, povo, e, um, Deus, que, fez, tudo, isso, não, pode, agir, em, nosso, favor, às, vezes, o, que, precisamos, é, apenas, um, pouco, mais, de, resistência, de, tenacidade, para, que, possamos, ficar, de, pé, e, entendemos, o, que, Deus, está, querendo, nos, mostrar, o, que, ele, diz, ainda, que, você, esteja, num, ambiente, totalmente, sem, saída, onde, você, olhe, para, todos, os, lados, e, não, vejam, nenhuma, rota, de, fuga, talvez, isso, explique, o, que, disse, o, salmista, eleva, os, meus, olhos, para, os, montes, e, de, onde, virá, o, meu, socorro, o, meu, socorro, vem, do, senhor, que, fez, os, e, a, terra, me, parece, que, o, salmista, está, dizendo, um, monte, ainda, é, um, local, muito, baixo, para, olhar, me, parece, e, a, minha, fé, porque, é, de, lá, que, Deus, vai, enviar, recursos, para, minha, vida, eu, não, sei, o, que, você, precisa, hoje, eu, só, sei, que, você, precisa, entender, que, o, Deus, que, você, serve, pode, controlar, certo, toda, a, situação, simplesmente, para, que, você, e, eu, saiamos, ilesos, e, nós, precisamos, acreditar nisso, por isso, não se desespere, não desanime, prossiga na sua caminhada, eu, confesso a vocês, é, a, minha, primeira, grande, crise, como pastor, eu, tenho, apenas, basicamente, nove anos, que, me tornei, pastor, vai fazer sete anos aqui, e, eu, tinha sido consagrado, dois anos, antes, mas, eu, vou falar para vocês, eu, nunca, vi, tantas pessoas, desistindo de sua caminhada, certo, olhando para a sua caminhada de fé, e, dizendo, está muito difícil, está desafiador, eu, estou querendo, paralisar, eu, sou, daquela época, onde, nós mesmos, os meninos, encarávamos a vida, de uma forma, totalmente diferente, quem aqui, já cortou o pé, com caco de vidro, e tem menos de dez anos, vou, deixa eu estender mais um pouquinho, porque tem pouca gente, tem menos de quinze anos, e cortou o pé, no caco de vidro, levante a mão, menos de quinze anos de idade, menos de quinze de idade, você é um adolescente, a um, dois, quem aqui, tem menos de vinte, e furou o pé com prego, levante a mão, menos de vinte, é só para você ver, que a nossa geração, quem aqui, tem mais de trinta, e furou o pé com prego, já na vida, levanta a mão, arrebentou a barada, show de bola, quem aqui, tem mais de trinta, e cortou a cabeça, no arame farpado, porque ia passar de baixo, levanta a mão, quem aqui, tem mais de quarenta, já teve frieira, e bicho de pé, levanta a mão, louvado seja o eterno, pastor, o que você está falando, eu estou falando, que nós temos, gerações diferentes, entendeu, até as músicas, sertanejas, era diferente, na minha época, o camarada, quando era traído, o máximo que ele fazia, era dormir na praça, hoje o cara, mata a mulher, mata os vizinhos, mata tudo, o que é isso, uma geração, que não sabe resolver, problemas, uma geração frágil, o texto, está me dizendo, uma coisa, que ambiente, esquece o mar, por um momento, pense em um ambiente, onde não tem, rota de fuga, onde não tem, como fugir, certo, o faraó, mandou, o seu exército, vir atrás de Israel, não tem como fazer, nenhum tipo de manobra, com a quantidade, de gente, que Moisés está liderando, e naquele momento, isso é que é incrível, naquele momento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não é, nós olhamos, um texto, muito extraordinário, orar e sem, orar e sem, e agora, no Velho Testamento, o Moisés, um homem de oração, vai dobrar seu joelho, porque o faraó está vindo, e Deus pergunta a Moisés, por que tu está orando? Agora não é hora de orar, agora é hora de agir, estenda a tua mão, e coloca a vara, faz a sua parte, que eu faço a minha, e todos vão ver, o sobrenatural, vir na sua direção, está na hora, de fazermos para a vida, o que nunca fizemos, para recebemos da vida, o que nunca recebemos, o nosso Deus, é um Deus, que abre caminho, onde o caminho, não, não precisa dificultar, eu já brinquei aqui, com a música, aliás, eu nem sei quem compôs, qualquer hora posso encontrar, porque isso vai para a internet, mas porque tem gente, que até na canção, dificulta o jogo, quem aqui já ouviu, uma canção que diz, que Deus abre porta, onde não tem parede, aí eu me perguntei, quando eu estava cantando, para que, uma porta, num lugar, que não tem parede, você quer porta, onde não tem parede, sim ou não, porque não precisa, você consegue me entender, a mente de algumas pessoas, o que eu quero mostrar, para você hoje, é que a situação, pode estar fechada, e sem saída, mas se Deus, estiver com você, o mar vai ter que se abrir, o deserto, vai ter que te fazer prosperar, as coisas vão acontecer, porque tudo responde a Deus, e Ele é o Todo Poderoso, amém? Então é importante, entendermos isso, o primeiro milagre, que o povo, vai viver, me parece, que é um ambiente de cura, vamos sair, e de que forma, já tinha as dez pragas, do Egito, que tinham sido, sensacionais, para o povo de Israel, mas atravessar algo, e superar algo, que tinha vencido, aquela geração lá, sobrado apenas, Noé, e sua família, para o povo, era um grande desafio, e Deus está mostrando, o que destruiu, seus ancestrais, não destrói você, o que você tem? Você tem uma herança, hereditária, de um câncer? É isso? Você tem uma herança, hereditária, de uma, é, hemodiálise, me ajude aí na doença? Faleu a mente? Não, quem faz hemodiálise? É, mas agora faltou o nome, tá bom, é isso aí mesmo, é que tem hora, que dá um branco aqui, certo? Mas preste atenção, o que que tem? Ah pastor, na minha casa, todo mundo divorciou, está na hora de quebrar isso, isso não é para você, é na minha casa, todo mundo, ninguém prosperou, está na hora de quebrar isso, não é porque venceu lá atrás, que vai vencer você, nós precisamos é tomar uma postura, um posicionamento, e descobrimos que o Deus, cujo qual, né, nós andamos, ele abre, e cria circunstâncias, onde elas não existem, para nos livrar, próximo ouviram, amém? Coloca para mim, Josué, capítulo 6, verso 1, eu quero te mostrar, uma segunda situação, se em êxodo, Deus resolve coisas grandes, olha só, ora Jericó, cerrou-se, estava cerrada, por causa, dos filhos de, nenhum saia, nem, preste atenção, a cidade de Jericó, está fechada, porque o povo, que atravessou o mar, e viveu o milagre, vem vivendo, uma vida de milagres, uma vida de lutas, você pensa, que, foi só a opressão do Egito, não, ela acabou, mas estava o mar, eles venceram o mar, agora vem os obstáculos, é a sede, é a fome, você pensa, que isso, é o maior problema, tem, Og, e Seom, Israel vem caminhando, é verdade? Sim, imagine, na vida do povo de Deus, acaba de vencer, um obstáculo, e aparece outro, é vencer uma crise, e aparece outra, e o povo vai, vencendo, superando, crescendo, e agora, o povo se depara, com, uma cidade fechada, fechada como o mar estava, é verdade, mas quando nós olhamos para esse ambiente, que mensagens, nós podemos tirar hoje, sobre, Jericó, basicamente duas, é o que eu quero esclarecer, com vocês, aqui, primeiro, a insatisfação, de alguém, que está dentro, Raabe, a prostituta, quando eu olho para Jericó, o que eu vejo? Eu vejo, que além dos muros, que vão cair, além da cidade, que vai ser destruída, nós vamos ver, o coração de uma mulher, que resolve se posicionar, me parece, que se com o mar, nós descobrimos, que Deus, pode fazer coisas grandes, com Jericó, nós descobrimos, que para que coisas grandes, aconteçam, nós precisamos, nos posicionar, quando eu olho para Jericó, eu vejo, a cidade se fecha, Israel, não tem material bélico, para derrubar os muros, eles não tem armas, não, eles não tem condições, de entrar naquela cidade, ela se fecha, mas Deus diz, a Josué, nós vamos destruir, essa cidade, eu derrubo os muros, e você, entra, com o exército, e destrói tudo, Deus está nos dando, uma direção, para aqueles, que querem resolver, seus problemas, entender, que muitas vezes, para que eles sejam resolvidos, eu preciso sair, de cima do muro, eu preciso tomar, uma posição, para salvar, meu casamento, para salvar, minha vida financeira, para dar sentido, a minha vida, sabe, eu preciso, me posicionar, parar, de viver quebrado, para manter, os outros inteiros, está assim de gente, que para, fazer com que os outros, fiquem inteiros, vive o tempo inteiro, se quebrando, abrindo mão, de seus valores, de seus princípios, e de suas vontades, a vida, está pedindo, de cada um de nós, posicionamento, quem vai morrer, todo mundo em Jericó, mas, todo mundo em Jericó, sim, a cidade, vai ser totalmente, destruída, acabou, mas não, em Jericó, não vai morrer, todo mundo, em Jericó, alguém vai ficar salvo, então, quem é, é o rei, que é o mais poderoso, não, ele morre, quem é que, Deus vai poupar, naquela cidade, alguém, alguém de bem, de boa família, casada, mãe de filhos, sabe, com uma estrutura, toda certinha, não, quem vai ser salvo, de Jericó, é uma prostituta, quem vai ser salvo, em Jericó, era uma mulher, cujo, o nome, não era muito, agradável, cujo, a reputação, não era das melhores, mas, por que, que ela vai ser salva, pastor? Porque, ela resolveu, que aquilo, ia ter fim, ela resolveu, que aquilo, ia acabar, você sabe, qual é o problema, de muita gente, é que, elas não sabem, a diferença, entre, tolerância, e tentativa, pastor, já faz, quinze anos, que eu estou tentando, viver com esse homem, tentando onde? Tentando com quem? Onde é que você foi? Que ferramenta você tem usado? Você não tentou, você tolerou, já estou tentando, pastor, com meu filho, há muito tempo, tentando com o que? Com psicólogo, com psicanalista, você está tentando com o que? Qual é as ferramentas, que você está usando, para resolver? As pessoas, chamam de tentativa, na verdade, é tolerância, eu estou tolerando, há dez anos, então, tolera mais dez, não desiste não, que intolerância, você se tornou especialista, mas está na hora, de você parar, de tolerar, e começar a tentar, fazer alguma coisa, para que a sua vida, saia de onde está, e vá para onde você, deseja que ela esteja, nós temos que parar, de brincar com a vida, gente, porque a vida é uma só, está acabando, gente, não precisa, se cumprir, mais, nada, aliás, nós só estamos aguardando, o tal do anticristo, que não deve, nem estar longe, esse dia, alguém perguntou, pastor, Jesus está voltando, eu falei, está e já deve ter saído, de lá, já já está chegando, de tanta coisa, que nós estamos vendo, mas o que a vida, está pedindo de mim, e de você, postura, posicionamento, é isso, que, nós estamos vendo aqui, certo, o que Jericó, me informa, estava tudo fechado, e se você pensa, que o maior, o maior problema, é nos portões, da cidade, não é, é a sentença, que está sobre todos, os que moram dentro dela, olha bem, isso é que é mais importante, o que caiu, de mais poderoso, não foi, o muro, foi o coração, de algumas pessoas, que moravam lá dentro, foi isso, mudar um coração, mudar uma mente, mudar um pensamento, é muito mais difícil, do que derrubar, uma casa, do que derrubar, um muro, a lição, que a Bíblia, está me dizendo, é, se a sua mente mudar, se você resolver, sair de cima, do muro, para se posicionar, em favor da sua vida, dos princípios, e valores, de Deus, você vai ver, o que Deus, é capaz de fazer, na sua vida, pessoas, diferentes, recebem, a mesma informação, e por serem diferentes, se comportam, de forma diferente, debaixo, do mesmo ensinamento, isso diz, que aqui, onde, nós estamos, tem pessoas, vivendo o incrível, o sensacional, o extraordinário, e tem outras, sofrendo, o pão, que o diabo, amassou, com o pé sujo, se pessoas, recebem, a mesma informação, e vivem, coisas diferentes, não tem a ver, com a informação, que recebe, mas com a decisão, que tomam, em torno, da informação, se nós, mudarmos, nossa postura, as portas, vão abrir, você tem que querer, sair desse ambiente, olhar para Jericó, olhar para essa vida, olhar para esse vício, olhar para esse casamento, e dizer, eu vou sair disso, eu não quero isso, para mim, e ver a sua história mudar, ou então, arrumar um culpado, para a sua tragédia, também isso, não é, lamber suas feridas, autocomiseração, ter piedade, de você mesmo, sabe, olhar para as suas feridas, e achar que em sua saliva, tem, alguma substância terapêutica, nós precisamos, irmãos, entender, que o nosso Deus, é grande, a ponto de abrir um mar, mas que para coisas, para que coisas, aconteçam, na nossa vida, nós precisamos, nos posicionar, e sair, de cima, do muro, amém, deixa eu te dar, são só mais dois textos, é rapidinho, Atos 12, 5, Pedro, pois, era guardado, na prisão, mas a igreja, fazia, contínua, oração, por ele, a Deus, Tiago, acaba de ser morto, por Herodes, e Herodes, faz uma avaliação, é um político, na avaliação, de Herodes, ter mandado, matar Tiago, foi um sucesso, então, ele manda, prender a Pedro, com o propósito, de dar a Pedro, o mesmo fim, que deu a Tiago, Pedro está preso, não tem como, fugir, diversos sentinelas, estão guardando, ele está algemado, não tem como, sair, o ambiente, é totalmente, contrário, está tudo fechado, não tem rota de fuga, mas o texto diz, que na casa de Maria, mãe de João Marcos, há um núcleo, de oração, uma igreja, pessoas, se reunindo, com o propósito, de falar com Deus, e essas pessoas, que não tem, poder político, não tem, influência econômica, não tem, material, bélico, armas, para invadir, aquela prisão, e, libertar Pedro, ela tem joelhos, porque tem coisas, que as mãos, não resolvem, estou cansado, de falar isso aqui, o que suas mãos, resolvem, não peça a Deus, para resolver, mas o que suas mãos, não resolvem, não poupe seus joelhos, porque tem coisa, que você não vai poder resolver, mas Deus pode, tem situações, que você não vai conseguir sair, mas Deus tem uma saída, e lá na casa de João Marcos, mesmo, ou da mãe de João Marcos, mesmo, Pedro estando preso, eles estão orando, e clamando a Deus, para que? para que Pedro seja, liberto, Pedro está dormindo, na prisão, quando o anjo chega, um alvará de soltura, chegou no céu, e um habeas corpus, celestial, foi liberado, e os advogados, podem dizer amém, é isso, Pedro está achando, até que está dormindo, um anjo chegou, tocou no Pedro, as algemas, caíram, e o anjo falou, Pedro, calça a sandália, e vão vazar, Pedro levantou, achando que estava sonhando, e começa a sair, até que se depara com o portão, e o texto diz, que a porta se abre, automaticamente, por si só, e Pedro então sai, e quando ele está lá fora, o anjo some, e Pedro acorda, e diz, caramba, não era sonho, estou solto, e corre para casa, para onde a igreja estava, e quando chega lá, ele bate, uma garotinha, vai abrir, quando a menina olha, e vê que é Pedro, sai correndo lá para dentro, não abre a porta, porque tem gente, que está orando pelo milagre, mas quando ele aparece, não está pronto para recebê-lo, a garotinha, sai correndo, e diz, o Pedro está lá na porta, mas que Pedro, que estava preso, e sabe o que eu acho, mais interessante nessa, passagem, é que, a porta da prisão, abriu para Pedro, sim ou não? Sim ou não? Claro que não, a porta da prisão, abriu para o anjo, porque se a porta da prisão, abrisse para Pedro, quando Pedro, chegasse na casa de Maria, a porta da casa, também abria, sabe porquê, que a porta não abriu? Porquê? Porquê, que a porta da casa, de Maria não abriu? Porque o anjo, não estava mais com Pedro, o que a Bíblia está dizendo? Você tem que andar com gente, que abre porta para você, não que cria problema para você, você só anda com cabeça de baga, com Zé Ruela, com gente que vai te puxar para trás, eu quero ser santo, só anda com ninguém, queria orar, só anda com a turma, anda pisadinha, eu quero ler a Bíblia, você anda com quem? Presta atenção, a prisão está fechada, mas joelhos, podem abrir prisões, você está entendendo? Os seus joelhos, direcionados para Deus, podem abrir, isso é magnífico, quando você, vai ver por exemplo, os muçulmanos, meu irmão, dá a hora daqueles caros orarem, pode ser motorista de ônibus, pode ser o que for, bota o tapetinho, bússola em direção a meca, e bota o joelho, é que Deus é educado demais, não vou perguntar aqui, por não ser uma questão de, falta de ética, mas se você já foi, da turma, da linha, do, da macumba, do negócio, se o santo falar, a entidade falar, 1h59 da manhã, tu tem que ir lá naquela pedra, do morro lá do Xerém, levar uma velinha, e o poder é extraordinário, que eu não sei se você já viu, nós vamos acender uma vela dentro de casa, um sacrifício, a vela fica na encruziada, o vento passa para lá, passa para cá, passa para lá, a infeliz da vela, não apaga, é que hoje não tem mais isso, a entidade evoluiu, hoje já está usando luz de LED, esses troços assim, eu não é, mas se você lembra, é que eu lembro de umas coisas antigas, hoje eu estava lembrando gente, o meu vocabulário, quando eu era garoto, cebosa, lembra de cebosa? Eu estou quase fossilizando, mas escute só, nós temos que entender, uma coisa preciosíssima, me parece que, em outros segmentos religiosos, a oração, sabe, essa dedicação, ela é mais ferrenha, quando chega da nossa vez, nossa vez, fala-se, aqui eu não estou pedindo, não estou querendo envergonhar, ninguém não, nem eu sei que está em casa, mas sim, duas horas da manhã, Deus te desperta para orar, vou fazer uma oração aqui, ou você vai para a lateral da cama, dá uma escorregada, e conversa meio dormindo assim, com Deus, que sabe de todas as coisas, inclusive que você está com sono, eu não sei se já parou para notar, como nós tratamos determinadas coisas, o que nós aprendemos aqui, era que, Pedro não tinha saído, ele ia morrer, Herodes ia matá-lo, e não fica muito animadinho não, que esse camarada vai ser crucificado, de cabeça para baixo, mas naquele momento, a ligação de Pedro, com gente que ora, fez com que, Deus enviasse um anjo, naquela prisão, você hoje precisa que um anjo, seja enviado para onde? para um hospital, onde está um ente querido seu, para onde é? para a sua casa, onde você precisa de um milagre, o Deus que nós servimos, tem poder para fazer tudo isso, o que nós olhamos, é este homem, sendo livre de um ambiente, cujo qual ele não tinha saído, o que Deus está querendo mostrar, a mim e a você, é, aquilo que destruiu os outros, não precisa destruir você, no mar, aquilo, que matou todos, pode livrar você apenas, por um posicionamento seu, e agora, o que a Bíblia está me mostrando, é, aquilo que não tem saída, aparece, quando nós damos condições, a Deus de entrar em cena, através, da oração, mas, para o último texto, que eu quero usar com vocês, Atos, capítulo 9, bota só o verso primeiro, e Saulo, respirando ainda, ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se, ao sumo sacerdote, bota o dois, para ficar claro, e pediu-lhe cartas, para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns, daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse, presos, a Jerusalém, preste atenção, porque, Deus, mostrou sua força, para, repartir, e para abrir o mar, ele mostrou sua força, para derrubar Jericó, ele mostrou sua força, para abrir, uma prisão, mas agora ele vai abrir um coração, Paulo, ele está perseguindo os cristãos, e nessa caminhada, ele tem um encontro com Jesus, por incrível que pareça, eu não sei se você tem acesso a essas informações, mas Jesus tem aparecido, para algumas pessoas, no Oriente Médio, pastor, Jesus, sim, pastor, isso é, heresia, por que, se ele apareceu para Paulo? Por que, se ele não pode, se ele apareceu para Paulo, não pode aparecer, para outras pessoas, às vezes, nós ficamos reduzidos, ao nosso mundinho, com o nível de informações, extremamente precário, há um tempo atrás, um camarada, confesso que eu nem respeito ele tanto assim, por sua postura, e posicionamentos, mas ele me disse uma frase, sobre nós cristãos, que me deixou em alerta, ele diz, vocês cristãos, leem muito, sobre o pouco, e falam muito, sobre o pouco que leem, e na verdade, ele acabou dizendo, uma grande realidade, se nós ampliássemos, nossa mentalidade, as coisas ficariam mais fáceis, até para explicarmos, os outros, aquilo que cremos, quando olhamos aqui, eu vejo, Paulo se dirigindo a Damasco, e o texto diz, que ele tem um encontro com Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo diz, mas quem é, o Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem, você, me persegue? ou a quem você persegue? Nós vemos agora, um Deus, que, entra para abrir corações, eu falo muito para casais, e o sucesso de um casamento, ou de relacionamentos interpessoais, está apenas em mudar, 50%, você não precisa mudar 100%, porque se você mudar 100%, você deixa de ser você, se você mudar 50%, e a parte de um todo é 100%, só que ela é composta, de um outro indivíduo, que também vai mudar 50%, e quando ele muda 50%, e eu mudo 50%, automaticamente, alcançamos os 100%, quando eu vejo para Paulo, aqui, o coração deste homem, aquilo que ele fazia, a morte de Estevão, ele não participou, diretamente, mas segurava a capa, de quem estava matando Estevão, e no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus faz, no coração de Paulo, uma abertura, extraordinária, muda, a mentalidade daquele homem, eu estava conversando hoje, nos gabinetes que fiz, arrependimento, não tem nada a ver com choro, ah, fulano está chorando, está tão arrependido, pediu desculpas, está tão arrependido, olha, o quanto está sentido, arrependimento tem a ver com mudança, se não houve mudança, não houve arrependimento, houve qualquer tipo de emoção, o que nós estamos vendo, é Jesus, entrando para libertar um homem, de que? de um coração totalmente fechado, é isso, Paulo não consegue entender, o que está acontecendo, ao seu redor, é um homem de bem, é verdade, é um homem correto, é verdade, mas é um homem perdido, nas suas próprias emoções, nos seus próprios valores, e ali, que Jesus entra, para libertar, eu tenho visto, hoje, a oportunidade, que Deus anda buscando, de fazer o melhor, por nós, de fazer o incrível, sensacional, o extraordinário, o que ele precise, primeiro, que eu descubra, que ele é um Deus, que faz coisas grandes, segundo, que eu resolva, sair de cima do muro, para me posicionar, terceiro, que eu descubra, o valor, dos meus joelhos, e da oração, e quarto, que não tem coração, que ele não possa quebrar, às vezes, oramos, a vida inteira, para que Deus, quebre o coração do outro, mas esquecemos, que talvez, o coração mais duro, seja o nosso, saia daqui hoje, para levar a sua vida, de forma, diferente, para encarar, a sua caminhada, de fé, de uma forma, mais equilibrada, Jesus está, às portas, voltando, o povo, está sedento, querendo ouvir, a palavra de Deus, o desafio, é termos pessoas, que consigam, muito mais, do que falar, porque é isso, que nós temos, uma crise, de, credibilidade, se eu falar, para você, a palavra político, o que você pensa, qual é a palavra, que você associa, qual é a palavra, corrupção, isso, se eu falar, para você, a palavra polícia, o que você pensa, se eu falar, para você, a palavra profissional, liberal, pedreiro, eletricista, pare para pensar, hoje, nós estamos, envolto, numa nuvem, de ausência, de, credibilidade, é isso, que estamos, sofrendo, o maior desafio, hoje, que nós precisamos, é resgatar, a credibilidade, ninguém acredita, mais em, nada, é tudo, relativo, e o pior, inconscientemente, levamos isso, para Deus, você pega, uma garotada, que está aí, tudo é relativo, tudo é relativo, relativizaram, tudo, que o casamento, é relativo, o sexo, é relativo, tudo, é relativo, é assim que funciona, está na hora, de nós tomarmos, uma posição, essa semana, não sei se você viu, eu postei, simplesmente, fui dizer, quem eu sou, o que eu apoio, o que eu acredito, e, eu não sei se você viu, a quantidade de pessoas, que entraram na minha rede social, e disseram assim, pastor, tchau, estou indo embora, deixando de, seguir, você acha que as pessoas, me seguiam, não, elas se seguiam em mim, a partir do momento, que eu falei, o que elas não, queriam ouvir, elas foram, embora, e louvado seja o eterno, nós precisamos nos posicionar, porque o negócio, está ficando feio, você está dando uma olhada, lá para os Estados Unidos, não gosto de falar de política, dessas coisas, mas eu preciso terminar, falando disso, Jesus está, vou, e diga para quem está do seu lado, você é bom demais, para ir para o inferno, você pode ficar de pé, você fecha seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu, Rio de Janeiro está perigoso, mas nem tanto, fecha seus olhos, me ajude aqui, alguém no teclado, fecha seus olhos, só para que você, saia daqui, organizando na sua mente, quem é Deus? é aquele que pode fazer algo grande, livrar você daquilo, que talvez destruiu, alguns dos seus, o que Deus está pedindo, de você, e de mim, um posicionamento, uma postura, o que Deus está dizendo, para nós, faça o que você puder, com suas mãos, e o que você não puder, com as mãos, faça com os joelhos, e o que Deus está dizendo, é que alguém, de coração fechado, alguém com o coração endurecido, pode ser transformado, por um encontro, de verdade, com quem? com a igreja? com o pastor? com a bíblia? não, com Jesus, porque quer o pastor, quer a igreja, quer a bíblia, ela tem a função, de apresentar Jesus, para as pessoas, que você saia hoje daqui, com essa mensagem no coração, talvez você já saiba, que Deus é grande, mas não quer se posicionar, talvez você já tomou, até uma posição, mas não quer orar, talvez você está até orando, se posicionando, e acreditando, que Ele é grande, mas não quer ter um encontro, com Jesus, por isso, nessa hora, com muito respeito, quem age nessa igreja, é o Espírito Santo de Deus, o culto está acabando, e eu não posso ir com você, o ministério de louvor, não pode ir com você, mas tem alguém aqui, que pode, esse alguém, é o Espírito Santo, de olhos fechados, se hoje, você quer voltar para Jesus, tomar uma postura, mudar a sua vida, se hoje, você quer tomar, essa decisão, pela primeira vez, só se tiver alguém assim, eu queria que você, levantasse a sua mão, e eu quero orar por você, tem alguém hoje, quer dizer, eu quero voltar para Jesus, eu quero te receber, pela primeira vez, levante a sua mão, e nós vamos orar, tem alguém, tem uma pessoa ali, tem mais alguém, só se tiver, eu não vou insistir, eu não gosto, de constrangir, tem mais alguém aqui, tem mais duas pessoas aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar você, aqui a frente, que eu quero orar por você, acerta o seu lugar, e vem para cá, isso, nós temos uma família aqui, glória a Deus, isso, temos um rapaz aqui, deixa eu só, sinalizar a vocês, antes de orar, eu tenho ali naquele cantinho, aquela moça ali, de máscara, nós temos uma sala ali, para te receber, só para anotar seu nome, e a gente manter um contato, com vocês, é bem rapidinho, e assim que terminar, eu vou dar um pulinho lá, para dar um abraço, em vocês, estenda suas mãos, para cá, igreja, pai, muito obrigado, por essas vidas, por essas vidas, nessa noite, que aliança, que eles estão selando, nessa noite, contigo a Deus, em Cristo Jesus, seja trocada, apenas por uma coroa, de glória, no teu reino, muito obrigado, pela vida, dos teus filhos, abençoa sua casa, família, e o início, dessa caminhada cristã, te damos graças, em o nome de Jesus, a igreja pode ser amém, dá um pulinho ali, por favor, rapidinho, vamos embora para casa, colocar em prática, feche seus olhos, pai, muito obrigado, por essa noite, leva-nos, guardado, por tuas boas mãos, poderosas, que o grande amor de Deus, o nosso pai, a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, seja para a igreja, com todo mundo, em nome de Jesus, você pode dizer amém, que Deus te abençoe, vá em paz, e Deus te abençoe,